Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Rainbow Six, o bagulho tá louco, eu achei um time maneirácea, eles estão jogando comigo já fazem algumas partidas Estamos em que mapa? Litoral, litoral Eu vou jogar de Termita ou de Ibona? Ibona ou Termita? Vamos de Termita que a doze do Termita é maneira E vocês estão ligados, estamos naquela fase, estou numa fase de treinos de espingarda, quando a bagaça aperta a gente muda Mas a princípio estou jogando de espingarda, realmente a minha postura dentro do jogo já está começando a mudar com pouquíssimas partidas E a gente já vê alguma melhora em movimentação, alguma melhora em abertura de pixel, mais agilidade na hora de puxar a mira no hipfire Isso é muito importante no jogo, no meta atual, você não tem mais tanto tempo para mirar, principalmente no PC Você tem que puxar a mira muito rápido e puxar a mira no hipfire é muito melhor Então, isso já está me ajudando, eu já estou sentindo algumas melhorias E além do que é divertido pra caralho, você meteu um tiro de escopeta na cara do maluco Tem lá sua gotinha de diversão extra, né? Então vamos embora, uma pinha do litoral de Termita, de escopeta Vai ser divertido, vai ser no mínimo divertido Já marcamos ali aquela mira, já marcamos essa Valk, eu perdi o drone Beleza, ponto amo E conseguimos marcar pelo menos um tiro de retivos Já movimento um pouco mais fácil, né? A gente tem um time meio completo lá do outro lado Beleza, por enquanto, dois personagens rápidos Deixa eu ver, ele achou a Valk também Eu vi o Jäger ali no fundo Eu queria ver quem mais eles colocaram aqui, velho A mira, mais um personagem leve É, talvez eles estejam sem Hulk, velho Isso vai ser bem interessante Sonente pra mim que estou jogando de Termita Recarregando Você deve recuperar o desativador Malandro, que par... E esse quadra kill aí? Como é que a gente fala disso? O que eu estou falando pra vocês? Nossa, uma movimentação melhora demais jogando de escopeta, velho Eu saí em vários lugares que os caras não me viram, mano Porque eu fui rápido pra entrar Mano, funciona O treino é bom O treino é maneiro Vamos mais uma rodadinha agora de caveira Esse mapa de caveira é uma delícia Eu já fiz um dos highlights mais lindos da minha vida de caveira nesse mapa aqui, né? Que foi 5x1, praticamente E, cara Na moral, tá lindo jogar de escopeta, Alec Tá lindo, tá lindo mesmo Tá divertido Hum E digo mais, velho É da hora mesmo Façam vocês também esse teste Eu não imaginei que fosse ser tão divertido Mas tem rodada que você brilha muito, brother Se você se movimentar direitinho Tem rodada que você brilha muito Óbvio que eu peguei uns caras mega Não, naquela Valky Dormindo, né? Mas, ainda assim, não é easy fazer isso, não Então, vambora Barulhos tem que usar a seu favor A gente pegou um spot bem mais ou menos aqui, né? Ah, esse spot só é legal Porque eu consigo pegar um corredorzinho dali Eu só queria lembrar qual corredor Eu não consigo lembrar qual corredor Não, não é nesse spot Ah, não, é aqui mesmo Não, não consigo pegar esse spot aqui Não, não vou de... Porra, vou de lúson, sim Tem mais tiro de lúson do que de 12, velho Vou guardar o tiro de 12 que eu tenho Aí aqui eu preciso só posicionar a câmera Essa câmera aqui Essa câmera aqui Eu vi um drone ali embaixo, né? Vi Essa câmera aqui, ela me ajuda pra caramba Por quê? Eu consigo garantir o meu spot aqui Quem vier por essa parede aqui Eu consigo levar, entendeu? Preciso só parar mais ou menos por aqui Assim, ó Beleza Ó, eles estão aqui embaixo de mim Ele tá tentando fazer o rapaz e não tá conseguindo, é isso? Tá entrando pelo Narguilê Alvos detectados Bomba localizada pelos inimigos, proteja Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Preparei o ninho Estou deitado com o escudão aqui, na janela Me finalizaram, tem um cara mirando na janela aí Toma cuidado, é o Sled Escudão não, né? O Blackbird tá aí no chão Aí, boa, boa, boa Vai levar dois Boa, garoto Eita, essa é emocionada Emocionou Foi linda, foi linda Vamos tentar achar esse cara na câmera Pelo menos a gente ajuda o time mesmo morto, né? Então, ó Emocionei também, né? Eu devia ter jogado um pouco mais safe ali Talvez nem ter dado a cara, né? Eu decidi pular Se eu estivesse de dentro Talvez eu tivesse conseguido matar ele Até porque a escopeta do Da caveira ali Ela conseguiria O Glass morreu Que é o que tava em cima Atirando nas janelas Fica meio chato de achar esses caras Na verdade é esse cara, né? Um filho da puta só Mas beleza Eu consegui, querendo ou não Eu assistenciei duas kills do meu time, né? Eu posicionei um cara deitado ali Dei a call Avisei o maluco Ele fez o C4 voar Jogou lindamente, né? O cara Não desmerecendo que eu... A jogada do Eriklis ali Foi maravilhosa Mas a gente assistenciou isso, né? Então acho que talvez seja muito importante A gente pesar Até porque o Blackbeard é um personagem chato de matar Ó, pegou Isso mesmo, Eriklis Linda bala, garoto Falou que meteu um triple com C4 Eu não vi se ele matou mais um Mas pelo que eu vi foi um triple com C4, mano Talvez tenha sido um... Talvez tenha sido um quadra kill nessa rodada, sim, mano Bonito demais, jovens Então vamos lá Continuar o nosso desafiozinho da escopeta Porque até, por enquanto, nessa partida Está dando tudo certo É um alívio, né? Quando eu pego um negócio aí assim Eu me divirto e dá certo E dá uns frag maneiros pra vocês Como vocês sabem Esse estilo de vídeo que eu gravo Ele é muito mais difícil de gravar que o Highlight O Highlight, porra, é muito tranquilo de gravar Você gravar o round que você se deu bem ali Editar depois Fazer 10 minutinhos só de kill É muito easy Jogar a partida inteira Trocando de arma Fazendo movimentação Errando e acertando Realmente é um conteúdo mais difícil de fazer E eu fico muito feliz quando ele dá certo Eu fico muito feliz com o feedback de vocês Então, muito obrigado Fico muito feliz de saber também Que eu faço parte da rotina de vocês Porra, se não tem Rainbow Six A molecada reclama E eu fico muito feliz, mano Fico muito feliz mesmo Porque é uma parada que eu me esforço Todo dia aqui no YouTube pra fazer E trazer esse conteúdo E brincar E mudar E, enfim Manter o jogo sempre Alimentado E com conteúdo bacana pra vocês Né? Vambora então Foco na missão Cara, o legal é que Bem provavelmente Quando eu acabar esse desafio da escopeta A escopeta já se torna uma arma comum De uso pra mim, sabe? Isso é uma parada que também Eu tô curtindo muito A gente faz isso aqui É sério Puta, que desemocionada do caralho Né, véi Eu pensei que ele ia voltar e foda-se Então, vambora Nada muito hard Muita parede fortificada Vamos por enquanto na pistolinha Na epístola Chô, drona Bombo de cluster preparada Caralho, emocionei Colocando carregadores Beleza, matei dois aqui Matei dois e tomei das costas ali Tinha um na escada, mano Tem um cara rodando pelo mapa Só tá dentro da B Marca a porta ali Da passagem Mais pra esquerda Ih Ih, já tem um Da onde, da onde, da onde? Tava lá Faz uma prateleira Então, tão dentro os dois Ó, tem uma parede estourada aí Lá pela direita Dá pra ir também Ó Filha da mãe, velho Cara, eu fiz quase tudo certo, né? Ai, ai Valeu Aliados neutralizados Fiz quase tudo Quase tudo certo Olha Ele tinha botado a pontinha da arma dele ali Puta, mano Se esse cara não tivesse me pego de costas, hein? Caraca, brother Mas foi por um detalhinho Assim, porque eu entrei em silêncio Se eu não tivesse errado Eu tiro na mira também Talvez eu tivesse me dado um pouco melhor, né? Bom, vamos repetir a caverita Porque ela é boa Se der merda A gente troca pra estes Vocês viram? Eu emocionei também lá Com a pistolinha, né? Pô, eu fiz várias cagadas nessa rodada aí Mas tudo bem Mas como eu falei, velho A gente vai aprendendo Com os nossos próprios erros, né? A gente conseguiu se movimentar bem A gente conseguiu abrir umas brechas legais A gente conseguiu dar uma volta Por onde os caras não esperavam Eu acho que tudo isso É ganho, né? Ganho pra nossa habilidade no jogo Eu vou desligar o meu arco, né? Tá começando a deixar o ar muito seco E eu tô... Tô começando a ficar sem voz Cês tão vendo? É, amigo Isso é vida de youtuber, jovens Quando tu menos espera Sua voz começa a falhar Ah, é lindo Então, beleza Aqui é o spot que eu falei pra vocês Que eu gosto de ficar Eu garanto essa parede aqui Se precisar ruxar Eu tenho duas opções de caminho Só não é muito gostoso de ficar Mas é um bom spot, né? Não adianta eu poder ficar aqui Oxi Ih, o cara matou E foi quicado, pelo jeito Beleza Beleza Então, pelo meu lado tá clear É, está dentro, hein? Bloqueio da porta E! E! O que é isso? Nossa, ele tá deitado no sofá, velho Dei uma bala nele, tá com 25% de vida Ai, me movimentei direitinho, mano Dei azar porque como tinha fumaça, eu demorei pra ver o cara Ele não tava reto, né Matou? Não matou a Ashe, velho Olha que filha da puta Tá muito miada Puta, sério, mano? Caralho, meu cachorro deu pra latir agora Três da manhã, beleza Ela tá no bar Deu bar De... a gente explodiu a corrente Eu vei Tem pressão minha ou de rapel? Ela já tá dentro A porra desse ventilador Relaxa aí que ela vai ter que entrar com pressa Só joga o recorde da cara Corredor eu tô olhando ali Eu tô concentrado no Spence por causa do barulho, tá, queridos? Tu vai vir por aqui Boa Vitória, mano Mais uma belíssima partida Um 7 barra 3 Divertidíssimo de fazer Muito aqui o Bonita de Escopeta Espero que tenham gostado Se sim, deixe seu like Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijinho Até a próxima Só pra ficar ainda no frame, ó Ó a caverita com a sua escopetona Eita, pô Um beijo, até a próxima e fui Um beijo, até a próxima e fui